É, só com a amiga, há dois anos, isso é até um amuleto mesmo, vai ali no corredor com ela ali, vai ali e mostra pra nós Uma só chegou andando aqui hoje, o Tiago vai junto com a senhora aí, ó, assim, tá vendo? Agora põe ela nas costas agora, põe ela nas costas, põe, igual o lavrador faz lá na roça quando termina o trabalho de tarde Põe, agora vai andando firme agora, sem reclamar de nada, vai andando, vai andando que Deus tá com a senhora Vai andando, vai andando, olha só pessoal, vai andando, vai andando, vai andando, tá bonito irmão, vai andando mais, isso, isso, anda mais Neste feriado sagrado de Páscoa, convidamos você a se juntar a nós em momentos de reflexão e celebração Amanhã, domingo de Páscoa, celebramos o triunfo da vida sobre a morte com encontros às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas Unindo-nos como uma comunidade em gratidão e louvor Na Avenida São João 791, no centro da capital paulista, a poucos metros da Estação República do Metrô Lembrando que a reunião das 11 horas no domingo começa sempre 10 minutos antes No dia 10 de abril, quarta-feira, o missionário estará em Madureira, na Igreja da Graça da Praça Armando Cruz 120 No Shopping Tem Tudo, para duas reuniões especiais, às 9 e às 14 horas Acompanhe todos os nossos encontros e muito mais pelas redes sociais do missionário Pela Rede Nossa Rádio ou pela RIT TV Há mais de 20 anos, fazendo a diferença Deus cuida de nós e não permite que aquele que nele descansa seja abalado Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não resisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atras não? Atras não volto Não volto não Atras o mundo Jesus a frente Jesus é o guia Onipotente Atras o mundo Jesus a frente Atras não volto na altura e vamos aplaudir a Jesus oh meus amigos, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus hoje é o terceiro culto e esse eu faço a metade passou já e faz outra parte que eu vou para minhas campanhas e Deus já abençoou nos dois anteriores bastante, vai abençoar neste, e você que está em casa, prepare-se para nesse domingo, vir participar da Santa Ceia, não Santa Ceia não da Páscoa, que é igual Santa Ceia comer o pão e o vinho mas com o agradecimento pela nossa libertação do Império das Tré, foi quando Jesus ressuscitou e nós então vamos comemorar a Páscoa do Senhor dessa maneira, por falar em tanta coisa boa que Deus está fazendo eu queria chamar a sua atenção para a mensagem que eu terminei a mensagem que parei na metade quando eu estava falando de Isaías 32, isso aqui é que adianta, porque você entendendo a palavra de Deus a fé vem, se você não entender, não vem, a fé vem pelo ouvir, pelo entender você escutou, ouvir entendi, aí a fé vem, o que é a fé? uma certeza que vem no seu coração, que se você reivindicar aquela benção, mandar o mal embora, você é abençoado e este é o segredo do nosso ministério que graças a Deus eu vou dar uma recapituladazinha só nos dois versículos, que a maioria aqui não esteve no culto anterior para você entender Isaías 32 reinarão o rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo o rei é o Senhor Jesus ele reinará com justiça por que que ele reina com justiça? porque ele fez a obra que era necessário Adão pecou nos vendeu ao diabo e o diabo tomou ao poder de Adão a habilidade e com essa habilidade ele nos oprimia mas Jesus Cristo veio e pagou o preço quando ele morreu ele desceu ao inferno três dias ele venceu o diabo tomou dele tudo aquilo que ele tinha para nos fazer doentes perturbados sofredores e por que que ele teve que sofrer? porque ele pagou o preço ele despiu o diabo o diabo não entendia que Jesus ia fazer isso com ele e aí o diabo ficou derrotado não tem mais nada que tocar em nós há uma divisão clara entre nós e o poder maligno quem é de Deus lá em 1 João 5,18 diz e o maligno não lhe toca se vier você não aceita agora se você aceitar o sintoma ou ficar com medo estão falando aí que eu vou pegar a satengue muita gente está pegando e você então ora já não vou pegar em nome de Jesus clama a imunidade Deus vindo se manda embora e exige o seu direito que é o que a Bíblia sagrada diz e diz mais assim e dominarão os príncipes segundo o juiz nós somos os príncipes os filhos de Jesus que temos que dominar segundo o juízo que juízo é esse? da nossa cabeça não o juízo que Jesus executou sobre o diabo é baseado nisso que nós não aceitamos o mal exigimos a saída e o mal vai embora passamos aqui no primeiro culto hoje um testemunho de uma família lá do Ceará simples gente simples ela fazia limpeza de casas e ele um emprego também simples mas só que se converteram e pegaram um amor grande que muita gente tem que aprender a pé levava duas horas para ir na igreja eles iam porque não tinha dinheiro de passagem tinha uma bicicleta que deixava também descansando lá para também não gastar e tal mas quando ia de bicicleta era mais fácil e aí ele a mulher e os filhos lá na igreja e ela então pôs no coração que ela iria prosperar que eles iriam prosperar porque a Bíblia diz que a benção do Senhor enriquece e não acrescenta dores e Deus não lança nada em rosto do que você foi no passado então ela começou crendo 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 e moravam de favor numa casa cedida pela família e morar de favor nunca é bom porque às vezes se ouve coisa o pessoal está chateado fala mas ela ficou firme ali um dia chegou para o pastor e disse pastor está funcionando trouxemos a chave aqui da nossa casa compramos um apartamento dois dormitórios sala e tal e piscina com deck ainda olha aí coisa começou a ser grande às vezes a gente pensa muito apertado ah Deus me dá um barraquinho na favela oh mas você pode dar um barraquinho na favela pode dar uma casa no Morumbi para você você tem que sentir dele o que você deve pedir ele conversa com você você vai servindo ele quando menos espera vem aquele desejo oh Deus se ela eu vou conseguir conseguiu naquele ano mesmo foi lá porque ele abençoou o carro compraram o carro aí veio o melhor deles eles arranjaram uma lojinha que você vê lá parece que tem um metro e pouco assim para vender tipo pão essas coisinhas de mercearia mas do lado tinha uma padaria então não ia vender nada vendiam foram prosperando meu irmão Deus deu a vitória o que eles estão precisando agora é só de ouvir mais a Deus porque não para por aí e Deus pode fazer muito mais então a base está aqui olha reinará um rei com justiça sem justiça ele não reina na sua vida não você tem que entender clamar e pacientemente nada de chutar parede não Deus eu estou falando contigo para com esse negócio você fala senhor eu queria que o senhor me ajudasse aqui que eu quero tomar posse da minha bênção aí tudo bem e será aquele varão como esconderijo contra o vento quatro coisas o varão é Jesus ele é um esconderijo contra o vento o vento aqui é a força maligna e que mais e como um refúgio contra a tempestade o demônio trouxe a tempestade para o mar Jesus estava dormindo e eu assisti para acordar senhor não te interessa que nós pereçamos o senhor não vai fazer nada Jesus falou assim onde está a fé de vocês vento cala-te mar aqui é para ti na mesma hora o bonâncio meu Deus quem é esse que até o vento e o mar obedecem esse é o nosso exemplo em situação perigosa tempestade está demais a família doente é isso acontecendo Deus eu quero agora parar essa tempestade continuando e como ribeiro de águas em lugares secos não tem terra improdutiva tem terra que não tem água Israel provou isso que lugar lá que é quase um semideserto faz um gotejamento e vira jardim ali a mesma coisa espiritualmente em qualquer sentido e que mais e como a sombra de uma grande pedra em terra sedenta não tem negócio está sério calor demais mas aquela grande pedra projeta uma sombra e essa pedra é Jesus que vai adiante de nós e o que você deve fazer você deve então se esconder na sombra e quando você esconde na sombra parece que tem ar-condicionado que geralmente o campo venta e vai passando aquele ventinho ali e tudo fica bom isso aqui são figuras do que ele quer fazer agora preste atenção essa aqui é matéria nova e os olhos dos que vêm não olharão para trás não entendi nada você diz então vamos entender tem pessoas que estão vendo Jesus operar estão entendendo a palavra mas não olham para ele Paulo disse olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé ele é o autor e é o que vai ceifar a nossa fé então ele é o responsável pela fé que nos deu e pela produção que ela vai dar mas a gente não pensa dessa maneira a gente olha para trás é mas está difícil olha quanto é a gente está lá eu não quero saber de ninguém que está para trás eu quero saber daquilo que Deus põe para mim diante dele olhando para Jesus o autor e o consumador da minha fé que sofreu tudo pelo gozo que lhe foi oferecido o pai falou com ele vai resgata a humanidade e eu vou lhe dar todo o poder nos céus e na terra hoje sabe quem tem todo o poder nos céus e na terra o Senhor Jesus o Filho de Deus está escrito isso na Bíblia Sagrada ele é o Deus todo poderoso é Deus com o Pai e nós nele temos esse poder a nossa disposição e os olhos que vêm não olharão para trás para de olhar para trás não mas eu fui mal eu pequei no passado no tempo da lei o sangue de animais que eles degolavam ofereciam o perdão de pecado cobriu os pecados a pessoa tinha a sensação de pecado agora não o sangue de Cristo não se degola mais nada nem galinha nem ovelha nem nada para o Senhor Deus o diabo que anda imitando o que Deus exigia no passado e por que não se olha porque o sangue de Jesus quando aceitamos ele nos limpa de todo o pecado e nos purifica está lá em 1 João 1,9 ele diz claramente se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça então não tem esse negócio ah mas eu tenho um sentimento que há tantos anos sei lá eu fiz isso você não confessou você não conseguiu o perdão você não foi salvo fui então acabou agora você agora está regenerado e não tem mais nada e diz mais aqui e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos então nós ouvimos a palavra está pregando nós estamos ligados nada em pensar em problema e dificuldade o que Deus está falando comigo o que você tem hoje pode ser muito bom mas Deus pode estar planejando algo muito maior para você então você tem que ouvir a Deus eu estou excedendo mas a palavra não falou isso comigo então é a minha dúvida não tem dúvida eu tenho a mente de Cristo então eu vou entender tudo isso aqui você vai se construindo na presença de Deus e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria o que uma pessoa que não tem prudência é imprudente é aquela que acha que ela não acontece nada aqui está um buraco essa caixa é um buraco aí o imprudente vê e ainda brinca até de pular por cima mas vê não dá cai o que é prudente eu quero saber de minha escatória eu vou direto aqui então o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria a palavra de Deus é sabedoria leio nisto de provérbios você vai ver a palavra de Deus é sabedoria aí você vai entender a palavra entendendo a palavra você vai ter poder para dar um aguento no inimigo e mandá-lo ir embora e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente o que que é o gago aqui o gago é que até a gente brinca de um pastor nosso amigo já está com a certa idade brincava antigamente diz que o ladrão roubou dele e ele lembrou que tinha que amarrar e ficou é que é que é que é que é que quando ele foi falar no nome de Jesus o ladrão nem ouviu mais foi embora perdeu a bênção é a língua dos gagos que vai falar normalmente com sabedoria vai falar na hora exata quer dizer você não tem que ficar agora dando corda para poder falar e você vai simplesmente tomar posse da bênção amém agora nós vamos ver o que que aconteceu no primeiro culto aqui que teve umas coisinhas bonitas que daqui a pouquinho vamos orar para você receber também a sua bênção maestro coloca para nós aí irmãzinha fala pastor Jame eu tenho duas bênçãos para contar eu recebi agora mandou nas costas que ele me deu uma cotovelada ontem à noite dormindo e estava doendo muito calma conta que é dormindo né se não daqui a pouco ele já sai daqui ao jamar até falei para ele você me deu uma cotovelada e está doendo minhas costas mas agora passou na oração e a outra foi quando eu cheguei aqui eu não estava vendo os olhos do missionário né estava tudo embaçado da minha vista desembaçou eu até lavei o óculos para pôr mas eu falei não vou pôr aí eu estava pedindo adeus aqui né senhor limpa meus olhos né agora sim graças a Deus amém mas perdoa já foi sem querer foi nas costas e no quadril saiu isso impediu você de fazer algum movimento assim aí eu estava andando meio travado mostra aqui o que é travado vem te travar então em nome de Jesus aqui vamos lá aqui isso como é que estava andando imita o que é travado estava meio assim por causa dessa dor da coluna agora primeiro para aí um pouquinho dobra a coluna enverga assim em nome de Jesus isso agora anda aqui rapidinho anda anda com o normal glória a Deus nosso Deus é tremendo né pessoal pode voltar correndo para o lugar também pode voltar correndo para o seu lugar glória a Deus de manhã eu estava com uma dor no quadril né eu não conseguia nem fui me alongar não consegui que eu estava travada eu falei ah vou na igreja né que eu tenho que estar curada hoje que eu preciso trabalhar e eu cheguei aqui depois da oração eu estou conseguindo agachar você disse que não conseguiu alongar não estava conseguindo vem aqui no corredor mostra qual alongamento que você não conseguiu fazer que conseguiu fazer agora qual que você não fazia eu não conseguia fazer isso aqui aqui de jeito nenhum de jeito nenhum estava travado mas destravou agora destravou agora eu consigo oh Jesus é bonito pessoal nossa Deus é lindo né eu via virar meus braços parecia que estava com espinho aqui hoje de manhã eu acordei eu falei eu vou receber minha benção essa dor tem que ficar tem que sair né e eu não conseguia fazer isso aqui aqui ó eu não conseguia depois que o pastor orou aí eu falei cadê minha dor minha dor sumiu esse é o nosso Deus pessoal estava disponível a nós 24 horas por dia Deus não se cansa ele já fez a obra é só a gente entender crer que aí o poder de Deus passa e faz isso está acontecendo no mundo todo pessoal nós estamos pregando a palavra esses cultos hoje o anterior esse eu não sei quantos está sendo traduzido para 17 idiomas dos mais falados no mundo até o lado do Irã estava sendo lá quem estava no Irã ligado com a gente estava vendo agora temos que continuar ampliando esse trabalho e Deus vai nos dar essa benção em nome do Senhor Jesus no culto é anterior eu estava aliás eu esse com esse culto agora eu termino a história do Elias sendo eleito profeta e assumindo não vou dar para ler tudo que eu li porque aí só lendo gastaria o tempo todo começa no primeiro reis 17 e capítulo 18 no 17 ele foi levado pelo Senhor Deus a presença do rei Acabe que estava destruindo as dez tribos chamados reino de Samaria e eles então estavam introduzindo a feitiçaria a bruxaria lá é coisa triste e mais ainda a falta de vergonha porque o culto a Baal e a Azerá eram cultos pornográficos e Deus estava triste com aquilo mandou um morador e por que não mandou um dos profetas ele tinha matado quase todos os profetas alguns alguns Deus preservou para ele então Elias foi e repreendeu o rei o rei diz mas que autoridade você fala vou te mostrar autoridade se o sol não parar não vai chover aqui enquanto eu não mandar aí o rei achou que estava falando com o louco e Deus disse para ele vai esconder no ribeiro de Querite eu já ordenei os corvos para te levar pão e carne você vai beber do ribeiro e vai comer disso ao mesmo tempo o ribeiro começou a secar meses depois porque já não chovia mais foram três anos e seis meses sem chover e Deus disse você vai a Sarepta de Sidon já no Líbano porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente lá e naturalmente ele falou para a mulher eu estou mandando um profeta que vai te alimentar quando Elias chegou na porta da cidade ele viu uma viúva catando uns gravetos uns cavacos e pedaços de madeira e ele pensou assim Deus deve ter falado essa aí a viúva ele disse mas senhor coitado não tem nem dinheiro para comprar um cavaco ainda vai me sustentar e ele deve ter falado com ela esse é o profeta ele disse senhora só pode me trazer um pouco de água aqui temos de água encanada ela não andava com o cantinho do lado um momentinho que eu vou buscar e foi senhora me traz um pouco de um pedaço de pão vive o senhor Deus profeta homem de Deus que eu não tenho nada estou pegando esse caraveto aqui para fazer o último pão para mim e o meu filho comermos e morrer não tem mais nada ele disse tá bom só falou direitinho só vai fazer para a senhora e o filho mas primeiro faz um pé pequeno para mim colocou ela em fé e a mulher foi lá e fez e trouxe agora vai fazer para o seu filho chegou lá tomou um susto toda a farinha que estava na panela e o óleo na botija estava na mesma quantidade ela fez e não diminuía aí ele passou a morar com eles morar vários meses lá e não diminuiu eles comiam disso depois quando ele fez chover a azeitona aí apareceu mas com o tempo ainda vai dar o broto vai sair tudo vai amadurecer vão extrair o azeite vai plantar o trigo vai levar uns quatro três meses e pouco para poder colher até que já tinha fartura não precisava mais daquela multiplicação mas antes disso o senhor Deus então deu um sinal para ele o filho da mulher morreu e ele ressuscitou o menino e a mulher quando viu aquilo disse agora eu creio que você é homem de Deus mas espera aí ele estava multiplicando o pão todo dia a farinha o azeite e não era homem de Deus ela queria algo maior então às vezes Deus deixa a gente passar por uma parte ruim para depois melhorar as coisas aí o que aconteceu com Elias ele então ela falou agora eu sei que você é homem de Deus e provou que ele era um profeta de Deus ficou ali Deus falou assim agora você vai se apresentar o Acabe e ele foi encontrou um dos servos de Acabe que mas tu és o meu o meu senhor Elias ajoelhou assim sou eu mesmo vai chamar o seu rei lá que eu estou aqui esperando por ele não faça isso comigo eu sou servo de Deus você está brincadeira não eu vou ficar aqui eu sei mas o Espírito de Deus te pega e leva para longe o rei me mata fala que eu menti para ele ele disse não pode ir que você hoje vai ter novidade ele encontrou e trouxe o rei aí o Elias estava com toda autoridade autoridade que a pessoa de Deus tem que ter sem ser aquela pessoa impostora aquela pessoa que acha que é melhor do que todo mundo e o rei quando viu assim és tu o perturbador de Israel eu não você é é a sua família eu falei a você e tal e tal agora você vai me ajuntar desse jeito dando ordem lá no Monte Carmelo todo Israel e leva os 450 profetas de Baal que você alimenta todo dia você sustenta eles e os 400 postes ídolos que a sua mulher faz a minha coisa de Azerah ele levou 850 profetas todo Israel estava lá eu estou cortando que eu vou chegar onde eu vou chegar porque esse aqui eu já dei matéria e isso aí você já vai ter um vislumbre como é que é aí o Elias chegou lá e disse para todo mundo até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos está lá os profetas olhando se Baal o Deus desses profetas é Deus vamos segui-lo ele vai ter que provar se o Senhor é Deus vamos segui-lo ele vai ter que provar aí lançou como vocês são muitos vocês pegam o bezerro de vocês aí sacrifica ele oferece se Baal descer fogo e consumir o holocausto ele é Deus a pessoa que é de Deus tem que continuar crescendo até ela ter confiança eu vou resolver meu problema com o Senhor aí o Elias foi esperou até meio dia Baal não fazia nada eles começaram a se retalhar com faca com lancetas Baal Baal os gritos responde-nos manda fogo do céu Baal não era Deus é um demônio safado tem muita gente que serve um espírito achando que aquilo vai ajudar ele irmão quando Jesus vier Deus vai mostrar para todo mundo os espíritos malignos esses que se dizem Deus fortes vão ficar chorando pedindo misericórdia mas não tem mais misericórdia para eles como também aqueles que não querem se arrepender não há misericórdia para eles estou vendo a verdade Deus sabe falar com a pessoa aí o que que ocorreu o Elias basta agora sou eu ele foi reformou a parte do Senhor colocou a lenha sacrificou o novilho colocou lá eu quero que vocês vão pegar água e traz vários câmparos de água aqui e fez um rego ao redor do altar de duas medidas de semente joga água primeira vez segunda e terceira escorri a água todinha agora basta ele orou a Deus Senhor prove que o Senhor é Deus desceu e consumiu todo o holocausto aí o povo começou a gritar só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus irmãos o povo precisa ver que Deus é Deus na nossa vida enquanto nós fumar com açúcar com a família ou conosco mesmo não vão acreditar na hora que Deus começar a usar você e verem que realmente isso é verdade eles vão vir também porque eles precisam da salvação mas precisam ver aí olha a autoridade do Elias aqui que eu queria chegar é matéria nova é no capítulo 18 versículo 41 então disse Elias a Acabe olha que autoridade sobe come e bebe porque há ruído de uma abundante chuva o rei já tinha trazido a comida dele vai lá e come correndo que vai vir uma abundante chuva aí o rei foi comer mandando o rei fazer a coisa e Acabe subiu a comer e a beber mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço sobe agora e olha para a banda do mar e subiu e olhou e disse não há nada então disse ele torna lá sete vezes que ele queria ver se já vinha a nuvem que ia dizer sete vezes Elias orava e mandava orava e mandava e disse não vem nada na sétima vez e sucedeu que a sétima vez disse eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar então disse Elias então disse ele sobe e diz e acaba acabe ao rei aparelho o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva e Acabe subiu o carro e foi para Jezreel foi na frente a toda velocidade cavalo chega correr 60 km por hora não sei quanto estava correndo esse ele estava um pouco preso na charrete do rei lá mas devia ser uma charrete bem moderna para a época e bem preparada para isso e ele então está correndo agora preste atenção e a mão do senhor estava sobre Elias o qual singiu o lobo e veio correndo perante Acabe até entrar Jezreel o trajeto que ele fez de charrete meter o chicote nos cavalos dele o Elias fez eu penso até que ele bom corria está aqui aqui deu um pouquinho e virou assim para rapaz é muito lento corre 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 até chegar em Jezreel e nada aconteceu com ele e ele conseguiu a vitória e provou-se que é Deus é isso que nós temos em nosso coração Deus quer que nós provemos que Ele é Deus amém nós vamos agora ficar em pé que eu vou orar com vocês e o pastor Jaime chegou a hora agora daquilo que você viu de manhã acontecendo acontecer e Deus está aqui pessoal não importa se você gosta de Jesus ou não você nunca se acertou com Deus acerte hoje que hoje é o dia da sua bênção curva a cabeça e fecha os olhos e eu começo orando dizendo o seguinte pai eu estou orando por essa pessoa agora eu estou entrando em tua presença para o senhor manifestar a tua força manifestar a tua autoridade pastor Jaime está comigo e vai orar aqui tem pessoas que estão desenganadas pai situação está difícil para o homem mas para ti tudo é muito simples porque o senhor é todo poderoso então em nome de Jesus agora nós vamos amarrar os espíritos malignos conforme ele ordenou amarrar a fonte desse mal e vamos mandar sair pai e queremos ver o senhor operando espírito de doença de enfermidade de perturbação espírito da miséria da falência espírito do desemprego da loucura vocês estão amarrados agora e em nome de Jesus vocês vão sair vocês vão bater e retirar agora meu Deus escuta a ordem que o pastor Jai vai dar aos demônios agora a autoridade está no nome de Jesus meu irmão vem comigo agora levante a sua voz diga o mal saia e vão juntos determine exija o mal não aguenta o mal não resiste o poder que é no nome de Jesus Elias mostrou a autoridade você mostra a autoridade agora no mundo o mal sai do meu corpo agora você está com câncer amaldiçoa esse cândigo assuma do meu corpo agora esta neoplasia maligna esse linfoma que apareceu eu digo a ele saia no nome de Jesus a esse nódulo que vai embora esse caroço onde estiver eu falo a leucemia agressiva vai embora agora 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 a mancha que apareceu no pulmão saia agora estamos em oração estamos em combate e eu digo o mal vai embora é uma dor de cabeça tremenda é uma enxaqueca uma dor na nuca uma pressão no crânio eu digo saia no nome de Jesus é a dor nos braços nas pernas na junta nas articulações é uma dor que essa pessoa está sentindo no ombro essa pessoa não consegue levantar o braço a clavícula é um rompimento de um tendão esmagamento de um tendão inflamação do tendão eu digo saia do braço desta pessoa agora é do cotovelo é do punho é da mão é dos dedos vai saindo vai desaparecendo é uma artrite artrose bursite reumatismo osteoporose é a tendinite é desvio da coluna é hérnia de disco é inflamação como se há que essa pessoa está andando com dificuldade é uma dor imensa que está passando pela perna eu digo sai agora aquela dor na cabeça do fêmur no quadril dessa pessoa o desgaste do quadril sai agora 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 em nome de Jesus a dor que está aí no joelho dessa pessoa é a inflamação dos meninos a cartilagem está voltando líquido em nome de Jesus sai sequela do tomo sequela do acidente vai embora em nome de Jesus o inchaço na perna o que inchaço está aí na panturrilha dessa pessoa uma má circulação é febrite ele se perla é uma rússera varicosa que não cicatriza vai saindo a trombosa sequela da trombosa sequela da vacina sequela da covid nós mandamos embora nós exigimos nós ordenamos que saia que vai embora desapareça mal sai agora do tornozelo dessa pessoa está inchado esse tornozelo é o calcanhar que está rachado é o olho de peixe o espolão de galo em nome da inflamação na unha do dedo essa pessoa está quase pernambucada da diabetes a má circulação chegou aí nesse dedo saia agora em nome de Jesus uma obra de bruxaria uma obra de feitiçaria uma obra de magia negra um demônio que está escondido na vida dessa pessoa o demônio se pula para fora agora estremeça agora o espírito mal essa pessoa está vendo vultos ela está ouvindo vozes ela pensa no suicídio ela pensa na morte ela tem uma tristeza dentro dela ela tem uma depressão muito forte ou depressão vai embora ou pânico vai embora ou ansiedade vai embora ou inquietação na alma saia conflito nos pensamentos essa pessoa tem pensamentos conflitantes com a realidade eu digo sai 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 o cansaço vai embora o cansaço vai embora agora isso do alto da cabeça a planta dos pés sequela do acidente sequela do AVC sequela do tombo sai dessa perna vai embora nós mandamos exigimos em nome de Jesus levante as suas mãos a Bíblia diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres entre na liberdade dos filhos de Deus homem louve agora adore agora a Deus ou algo muito forte já está acontecendo contigo ou a glória de Deus chegou sobre a sua vida e isso creia somente quem crê que verá a glória de Deus porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus oh meu Deus meu Deus se mova no nosso meio se mostre para o teu povo de uma maneira especial se mostre agora com os dons de curar o dom da fé da operações de maravilhas digo obrigado Senhor eu recebo a minha bênção em o nome de Jesus amém glória a Deus Jesus é bom olha o Senhor te visitou se visitou levanta o braço que você não levantava era clave era o ombro vai lá era aqui o cotovelo obra em nome de Jesus era a mão o punho vai lá em nome de Jesus você não pode ser ingrato se sentir você tem que dar o testemunho para a glória de Deus veja o quadril que você não conseguia mexer direito que nem a moça da mãe que não conseguia se alongar vai lá com a perna o joelho o joelho está sendo muita gente vai lá você estava andando com dificuldade não estava nem conseguindo pisar porque eu estava inchado o tornozelo ou o calcanhar quem saiu a dor saiu o mau levante a mão em nome de Jesus vai contar você tem que contar já vou pegar do senhor já aqui na frente também você tem que contar que é para a glória você vai dar a volta ao mundo meu filho deixa eu ficar mais rápido ali isso deixa eu pegar do irmão lá primeiro fale era o ombro e a dormência no braço dor no ombro e a dormência no braço glória a Deus a moça aqui fala irmão dor no ombro estava doendo muito você não conseguia mexer eu estava mexendo mas doia muito doia muito não está doendo mais você tem que falar não deixa de dar o testemunho não o branco ali é dormência no braço também dormência no braço também glória a Deus quem mais pessoal vem aqui na frente o Joaquim José da Silva Xavier isso fala moça é rapaz pastor Jaime é o meu testemunho ele não é de hoje fala rapidinho alguns meses atrás eu tive na UTI porque eu tive pedras na vesícula e algumas dessas pedras desceu pro canal do pâncreas e acabou machucando tudo tinha ido a primeira vez no hospital sentindo dor só que o médico me mandou pra casa falou que não era nada tão sério aí a segunda vez que eu voltei pro hospital eu voltei muito pior muito ruim mesmo e ali eu pedi pra ser internada pra ver porque pra mim não era normal tudo aquilo que estava acontecendo eu sentia que tinha algo andando dentro de mim e aí assim que o médico já me internou ele começou a fazer um monte de exames na ultrassom mostrou que eu estava com uma hemorragia muito grande devido ao machucado do pâncreas com muita pedra na vesícula e estava tudo inflamado a inflamação já estava caindo pra rede sanguínea mais um pouquinho que demorasse eu tinha morrido tinha morrido e aí o médico falou assim menina se você tivesse demorado mais alguns segundinhos que seja você tinha morrido na tua casa aí passei um processo tive na UTI tive que fazer cirurgia tive que fazer colocar uma tela pra não passar mais depois da retirada da pedra do pâncreas pra passar uma tela pra depois começar a tratar a vesícula pra conseguir tirar a vesícula e ali fui várias vezes pra mesa de cirurgia e tive que voltar porque eu não conseguia não estava você sentiu que foi guardada pelo senhor sim e ali meia oração muita oração lá na cidade de minha na igreja muita oração sobre a minha vida eu também ali determinando minha avó meu pai todo mundo ali determinando hoje está tranquilo hoje eu já tirei a vesícula já estou bem totalmente restabelecida com a vida de volta andou pelo vale da sombra da morte o senhor te guardou glória a Deus ali o branco o olho de peixe o meu olho de peixe sumiu o olho de peixe? sim você estava pisando com dificuldade? é estava doendo quando pisa dói quando pisa dói agora não está mais nada e agora você está pisando aí pisa, pisa, pisa pisa na cabeça do diabo glória a Deus quem mais pessoal? tem que correr um pouquinho cadê? cadê? balança a bandeira quando for assim fala o velho é quase a jadeira ela precisava lançar a bandeira dor nas costas passou dor nas costas passou glória a Deus quem mais na minha direita lá tem gente lá na minha direita lá vai lá Paulo não me preocupa com os outros não, vai lá que eu estou pedindo fala irmão Amarelo é sou Maria do Carmo fala o pastor foi na reunião das sete em casa que eu estava assistindo que eu costumo vim para as nove mas estava chovendo e eu acordei assim com a cabeça pesada dor de cabeça e dor nos ombros justamente com o senhor eu falei vou assistir em casa e depois eu vou foi embora graças a Deus está livre ali atrás o verde pode falar passou estava com dor no punho e passou está passando glória a Deus mas alguém pessoal mas alguém que eu também não dá para falar muita coisa não porque a do horário senta agora por favor e diretor me dá essa novela da vida real por favor em nome de Jesus 2010 teve meu primeiro AVC e depois o segundo foi 2021 que me deu afetou a minha mão e a minha perna a minha perna ficou assim meia bamba sabe não tinha firmeza na perna só de vez em quando falhava as pernas como se ele fosse cair como se como se levasse alguns pequenos choques e aí ele falhava ao caminhar aí no segundo AVC afetou mais a mão esquerda e mais a perna esquerda porque eu não conseguia fechar a mão eu não podia erguer a mão eu não podia carregar nada pesado na minha mão que doía muito tinham sequelas que tinham manchas no cérebro mostrando que ali tinha acontecido algo sério mas a gente crê né Deus operou e as sequelas foram mínimas perto de tudo aquilo que os médicos tinham dito que ele teria eu ainda disse pra ele amor a gente vai confiar em Deus porque a última palavra é de Deus que pela fé Deus ia curá-lo no dia 8 de maio de 2023 Valdir participa da reunião com o missionário R.R. Soares em Porto Alegre e na oração final dirigida pelo pastor Lauro Doriel ele toma posse da cura missionário R.R. Soares e a vinha em Porto Alegre aí eu disse pra minha esposa eu vou lá tomar minha bênção o pastor Lauro no fim do culto o pastor Lauro disse assim quem quer receber a sua bênção a sua cura do braço da perna esquerda e do braço esquerdo e que levante agora vai receber a sua cura aí quando ele começou a orar eu comecei a orar forte com ele e agora libera o teu poder no corpo de cada uma delas ó Pai e vá destruindo toda a enfermidade em nome de Jesus eu comecei a sentir um calor muito forte no meu braço esquerdo mas muito forte mesmo e a minha perna voltou ao normal o meu braço e a minha mão voltaram ao normal e foi abençoado com a cura do braço e da perna o que que o senhor tava sentindo eu tive eu tive dois AVC dois AVC irmão e a minha mão ficou com sequela essa mão aí essa mão ela ficou como ela ficou com sequela não conseguia fechar o senhor não conseguia fechar o senhor teve dois AVCs dois AVC aí ficou a sequela que foi a paralisia que o senhor não tinha força pra fechar é isso nada 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 e agora agora tá segurando tá tendo força tô quanto tempo tem isso que o senhor teve esse AVC já faz doze anos doze anos antes já tinha sequela sim nossa irmão e agora agora tá ou vamos aplaudir vamos aplaudir hoje a gente percebe que ele tem uma agilidade que ele não tinha com o braço e com a perna que eu não fechava a minha mão hoje eu fecho a minha mão eu fecho a mão se der uma laranja pra mim eu destruo a laranja na mão isso aqui eu não fazia hoje eu faço eu pego 25 30 quilos 50 quilos na mão e ergo facilzinho em casa ele me ajuda na louça estender roupa ele busca as coisas de mercado nós moramos num lugar que tem muitas escadas caminho subo os 4 andares do meu apartamento nas escadas eu subo eu desço eu caminho subo lomba desço lomba o meu neurologista chegou e disse assim pra mim rapaz esse teu Deus é muito poderoso a gente não consegue imaginar viver sem Jesus sem Jesus a gente não é nada com Jesus a gente é tudo na vida glória a Deus a ele toda a glória viu e os paulistas os pernambucanos os cariocas aprendam com os gaúchos lava a roupa você viu direitinho lava a louça direitinho faz tudo direitinho espreme nem espremedor de limão só assim da laranja faz tudo na mão mas a Bíblia diz que Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos só o poder de Deus operando e temos que ver mais pessoal isso tem que ser não é só na oração do pastor da igreja tem que ser na sua oração as oportunidades no local de trabalho não esqueça o que diz Atos 1.8 recebereis poder entenda bem e sermieis o que? testemunhas você se torna uma testemunha do evangelho pra fazer o que Jesus fazia no nome dele o doutor T.L. Osborne escreveu o livro Propósito Pentecoste qual é o propósito do pentecoste? não é pra falar em línguas você pode falar e deve falar em línguas mas o propósito do pentecoste é fazer você se tornar uma testemunha do evangelho é você fazer o que Jesus fazia no nome dele glória a Deus Jesus é bom primeira pergunta diretor por favor missionário adiante de um problema familiar é certo deixar a obra de Deus? rapaz olha que eu já vi isso aí acontecer em muitos casos não adianta o problema é continuar o problema não é a obra a obra de Deus não é empecilho pra ninguém não é impedimento pra ninguém tem que saber conciliar tudo mas não é entende? e quantas pessoas sempre colocam a obra não é porque a obra de Deus no meu tempo a obra de Deus tem que saber entenda bem vamos dizer assim equacionar tudo dá um resultado certo tem tempo pra tudo a obra de Deus sempre é culpada pra muita gente não é não vai continuar os problemas só que a obra de Deus você tem que fazer certo agora fazer a obra de Deus não é apenas o pregador não é apenas o pastor como eu acabei de falar agora fazer a obra de Deus é esta é criagem vamos lá eu não preparei pra você não mas vou te dar aqui rapidinho deixa eu ver aqui pra não errar João capítulo 5 capítulo 5 6 isso isso aí capítulo 6 versículo isso 29 é assim versículo 28 disseram-lhe pois que faremos para executarmos as obras de Deus versículo 29 de João 6 Jesus respondeu e disse-lhes a obra de Deus é esta que criagem naquele que ele enviou então você não fala pra mim o que é a obra de Deus você é um obreiro é um diácono um presbítero um pastor e a vida tem um problema familiar e as vezes a pessoa vê também se eu fico o tempo todo na igreja tem que saber coacionar como eu falei mas cuidado pra você não culpar a obra de Deus os problemas vão continuar e você vai ver que não foi a obra de Deus creia naquele que te enviou aquele que deu o nome de Jesus pra você tem autoridade resolve o problema familiar sem deixar a obra de Deus segunda missionário qual o poder da oração na vida do ímpio o poder da oração de qualquer pessoa para outra vale muito vale a oração do justo agora o ímpio ele deve se converter porque Deus não poderá ouvi-lo porque o ímpio vamos dizer o conceito de ímpio pra muita gente é quem fuma quem bebe quem usa drogas não as vezes o ímpio está na igreja não fica zangado nem escandalizado pode estar no púlpito da igreja porque quem é o ímpio é que não tem respeito pela palavra de Deus aí vem o dia da angústia salmo 50 versículo 15 olha o que que diz ali invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás o que que é invocar a Deus trazer a palavra de Deus à tona fazer um confronto entre os fatos e a palavra surgiu uma doença aí ele clama eu não aceito essa doença porque aí você invoca a palavra porque eu fui curado pela feira de Jesus mas não está funcionando veja o versículo seguinte agora o 16 mas ao ímpio diz Deus que tens tu que ressaltar o meu estatuto e tomar o meu conceito na tua boca você pode repetir a bíblia toda para Deus não vai funcionar que é o ímpio então aquele que não tem respeito pela palavra de Deus esse alguém orando por aí para a conversão dele tem o poder da oração daquele cristão daquele justo muito vale a oração do jornal do ímpio o ímpio tem que se converter para que ele possa ser ouvido veja o caso do Saúl Saúl não precisa ler primeiro Samuel capítulo 28 versículos 4 e 5 quando ele se viu cercado pelo exército dos filisteus ele clamou a Deus Deus não respondeu mas porque não porque ele estava na impiedade ele tinha que se arrepender primeiro é o que a bíblia diz através de Jesus Marcos 1,15 arrependei-vos e creio-te no evangelho aí tem resposta vamos abrir o coração missionário tenho passado por uma situação complicada a minha filha de 4 anos está com medo de ficar em casa entendo a situação como totalmente espiritual por isso já orei e repreendi o mal mas nada adianta não sei mais como agir por favor o que devo fazer espero que ela não fique sozinha de 4 anos ela vai ter medo mesmo não creio que é isso que aí seria irresponsabilidade não é crime isso porque é o abandono de incapaz não pode de maneira alguma uma criança de 4 anos ficar sozinha dentro de casa não tem condições de maneira alguma mesmo que seja a casa baixa a ideia do seu problema é que você está falando é que a pessoa tem medo de tudo se assusta repreende em nome de Jesus vai cercando mas não é errado a ciência não tá bom pode ser algum transtorno tem que verificar mas é claro que a bíblia diz que ele sabe todas as nossas enfermidades e é um espírito o medo é um espírito não é só da vida da criança não é da adulta porque não é medo de altura ou medo de ficar sozinha em casa uma senhora contou uma coisa que parecia cômica alguém já ouviu o testemunho ela tinha medo de ficar de tomar banho como é que é pastor ela tinha que tomar banho tinha que colocar alguém na porta havia não tinha ninguém vinha uma vizinha e ela tinha que falar assim fulano você está aí porque ela tinha medo de morrer afogada no chuveiro e agora parece cômico não parece mas não não é transtorno aqui quer dizer uma perturbação na mente como eu já por experiência no evangelho tantos anos eu vi que a pessoa pode ter medo de altura né porque que ela tem medo de altura você pode ver a pessoa que tem medo de altura ela fica assim na sacada aqui tem um muro tem um muro aqui olha como é que ela olha no muro não é mais ou menos assim tem um muro desse tamanho ela não vai aquele muro não vai ela não vai mas ela tem medo como se alguma coisa fosse puxar aquela puxar né puxá-la e tudo ou que ela vai perder o controle da mente e vai fazer isso isso é uma pânica é uma perturbação pode ter certeza disso nós o caso dela é você cercá-la com fé ensinando a palavra de Deus na linguagem dela mas cercando com autoridade no nome de Jesus tá bom vamos fazer o seguinte agora pessoal vamos ver as missões sempre o pastor Leão é o nosso líder do Peru ele manda cada testemunho bonito e hoje ele manda um testemunho Peru por favor a montanha das sete cores é um dos lugares mais extraordinários da América Latina e está localizada no Peru essa diversidade de cores é resultado do acúmulo de sedimentos ao longo dos anos gerando uma decoração única Deus se revela na beleza da criação dele que não está só na natureza mas também dentro de cada um de nós nos levando a viver as maravilhas que ele nos tem reservado comecei a patrocinar como forma de ajuda para que a obra chegue a muitos países para que outras pessoas também venham eu pedi ao senhor dizia senhor que o meu filho seja um profissional que ele estude na universidade um dia saímos e o esposo da minha filha disse ao meu filho terminou o colégio? ele disse sim sim terminei ai fico muito sentimental ele ofereceu uma carreira para o meu filho e eu pude presenciar o que Deus tinha me respondido ele disse eu vou pagar sua universidade o que quer estudar então ele surpreso me olhou e disse mãe olha como Deus colocou minha carreira na universidade eu também desejava mas não imaginava eu patrocinava pelos estudos do meu filho porque desejava que ele estivesse na universidade e assim aconteceu não imaginei que dessa forma que Deus tocaria meu genro meu filho está indo muito bem está aproveitando e bom eu agradeci muito a Deus e foi assim que Deus o abençoou nos seus estudos foi uma grande bênção o patrocínio vitória certa Deus tem para cada um de nós de glória em glória cumpriremos a carreira que nos foi proposta amém a ele toda uma e toda glória né pessoal e você vê é a porta que Deus abre tem gente que é um anjo na vida do outro né que faz isso aí quer dizer uma caridade que faz já peguei cada testemunho contei de um caso de uma senhora de um irmão que ele é advogado e ele pagou o estudo para a moça que trabalhava com ele com a esposa dele né uma colaboradora do lar e ela se tornou uma advogada colega dele de bancada né quer dizer Deus faz muitas coisas bonitas ser patrocinador é ajudar a evangelizar o Brasil e o mundo a pessoa tem um maior desejo mas não tem condições Deus não vai tirar nada seu Deus dá para vocês vamos passar agora peça a inscrição de patrocinador tá aqui ó isso aí você preenche com carinho preenche com amor e no verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por algum propósito seu tá bom você preenche com amor preenche com carinho e no verso faz um propósito de oração aqui você vai encontrar uma cartelinha que tem uma revista no QR Code só você abrir na câmera do celular apontar aqui uma oração impressa e aqui dentro as contas onde você pode depositar os países que alcançamos tá e você de casa pega aí no QR Code abre o celular na câmera do celular e aponta não vai tirar foto não você vai ver uma barrazinha que vai aparecer laranja amarela tocou vai sair todas as informações o cadastro depois saem as contas eu vou dar toda a conta do Bradesco para a pessoa que não consegue abrir por algum motivo e para o pessoal da rádio Bradesco anote Bradesco agência 3378-2 conta 29315-6 repito o Bradesco 3378-2 conta 29315-6 se o banco é igual a sua agência conta mas o banco diferente também dá você transfere para o Bradesco acrescentando o nome da igreja internacional da graça de Deus com CNPJ 30902-803-0001-00 pode fazer um Pix com CNPJ abre no aplicativo do banco palavra Pix chave Pix é o número do CNPJ lotérica qualquer lotérica do país se dirige ao caixa da lotérica e diga doação para o show da fé mesmo que não te peçam o código você dê 3091-2065 glória a Deus o diretor me dá agora o testemunho da nossa TV por favor está com seis anos que eu tenho nossa TV em casa só que eu não gostava eu assistia novela eu não era evangélica ainda e assistia em vez em quando a novela da vida real apareceu R.S. aí ele falou assim você que está aí com a dor na perna esquerda na ponturrilha eu vou orar por você agora mas depois não sei para onde foi e eu curou Deus curou aí eu fiquei gostando né aí nesse enquanto eu estava abusando mais novelas deixando mais as novelas de lado quando foi um dia minha irmã terceira eu paguei eu vim para cá aí me converti eu já estou com cinco anos eu sou evangélica através de minha sigla e a nossa TV que eu coloquei na minha casa que é uma bênção e é uma bênção mesmo pode ter certeza a nossa TV é a igreja dentro da sua casa se você não conhece pede agora a programação para eles leve depois você liga se eu não ligar papel não precisa devolver não mas o que é a nossa TV a TV para assinatura tem 11 canais evangélicos por que não é a forma de Deus da igreja que ela é uma extensão da igreja entende nem custo bem aqui por exemplo o custo é o menor deles que é menos de uns setenta por dia mas tem todos os evangélicos o canal em espanhol o canal da juventude e IGD quarta-feira eu prego seis vezes os seis cultos passam na cada pessoa todo dia tem culto aqui todos os cultos passam no canal IGD canal da bíblia no culto lendo a bíblia para você coloca um versículo dois diretor por favor lábios mentirosos são abomináveis ao senhor mas os que agem fielmente são o seu deleite o homem avisado encobre o conhecimento mas o coração dos tolos proclama a estultícia aí tem o canal show da fé show da fé um é o cultos antigos show da fé dois é o culto do dia mas em espanhol peça e você de casa zero oitocentos duzentos e um quatro mil tá bom deixa eu só lembrar pessoal que no domingo de páscoa nós vamos ter o coral infantil o dia todo vamos ter o coral da igreja o dia todo e nós vamos ter também a descrição do pão asma o pão de jael que é o pão sem fermento nos mesmos horários tá bom sete nove onze quatorze dezessete dezessete vai pra trazer a família vai ser muito lindo tá bom nome de jesus agora por favor fiquem de pé já que eu falei de trazer a família vamos dar uma bênção pra sua casa depois eu quero que você entre na presença de deus recebendo uma força do espírito santo feche os olhos por favor você tem a promessa eu tenho a promessa ela diz crê no senhor jesus cristo e serás salvo tu e a tua casa meu deus nós colocamos a nossa casa diante de ti agora colocamos alguém que está no hospital deus aquela senhora que pediu pelo esposo mancha no pulmão mas a mancha começou a desaparecer e vai desaparecer por completo deus tem gente aqui precisando de um milagre na vida financeira alguém da família que já andou por cima e tem andado por baixo alguém que as portas se fecharam parece que nada está dando certo mas o senhor é deus 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 para abençoar deus deus para libertar deus para entrar onde está a pessoa que está na bebida de dia e de noite com copo na mão o outro de dia e de noite nas drogas cite o nome de alguém da família que está precisando de uma benção cite o nome de alguém da família que está precisando de um milagre cite o nome de alguém da família que está precisando de uma resposta do céu do céu agora que esta pessoa será alcançada pela graça neste momento ela será alcançada pelo poder de deus vem senhor alcança esta casa alcança esta família faça uma vassoura de fogo nessa casa agora tirando tudo aquilo que não provém de ti grandes coisas fez o senhor por nós e por isso estamos alegres continue sendo abençoado por esta programação